Vai lá de pressão, pra comer, 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 a música aqui era do Hugo, você vê que a televisão, ela foi tão inovadora, que quadros da televisão, olha aí, ó, academia da mansão, tipo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus existe, só que, é o que eu falo sempre, orar, pedir, amém, legal, mas se você não trabalhar todo dia, se você não sair todo dia de casa motivado, Leão tem que sair de casa motivado a comer, a sangue, a meter macho, igual eu cito sempre o exemplo do pai do Beto, motivação total pros meninos, só que não adianta também sair cedo, acordar cedo e não ter ideia, tá ligado? Não tem ideia, tem que ter ideia pra sair pra cima, então não adianta acordar cedo, chegar tarde em casa, e eu sou trabalhador, beleza, É motivação pro Beto, eu falo, Beto, quer motivação, você tem que tirar seu pai do trabalho, tem que fazer ele trabalhar menos, e o Beto tem condição, pô, só que, a gente tem que sair de casa, mano, meter no macho, porque os outros estão saindo de casa, com esse sangue no olho, tá ligado? E se a gente for na guerra com, né, for numa batalha, a gente tá, a gente vive em batalha, mano, Galera, a gente vive em batalha, o mundo é concorrência, o mundo é cruel, o mundo é dos fortes, o mundo é de quem trabalha mais, quem estuda mais, A USP, irmão, é selecionado, quem entra, o mundo é a mesma fita, você acha que você vai passar na USP, tchau? Fulvestre, Unesco, Unicamp, concurso público, é lei do cão, a vida também é lei do cão, pô, se você não ser diferenciado, vai ser mediano, pô, mediano mil pra baixo, mil real pra baixo, dois mil real pra baixo, três mil real pra baixo, com conta de dois contos e meio por mês, vai viver o quê, tchau? É legal, pô, não penso em grana, tranquilo, eu também não sou esse cara, mas pô, vou pra Nova York agora é agosto, já era pra ter ido, não fui por causa de nenhuma coisa, eu vou pra Espanha gravar um quadro, mano, pro canal, hoje a gente consegue, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais de um patrocinador, pô, antigamente pra eu viajar pros Estados Unidos, como que era? E aí, AB, e aí, Groove, e aí, Madrugão, e aí, Dragon, rateava ali, quentes contos de cada, pra me ajudar com a passagem, hoje não, mano, hoje eu batalhei, ralei, pô, hoje eu agradeço, sou grato, imploro, rogo, peço, mas todo dia, ó, metendo macho, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, eu acordei duas horas mais cedo do que acorda normal, amanhã eu tenho vídeo com o Cristian Figueiredo aí, né, pro canal, podcast, tô metendo macho, eu quero meter gol, irmão, você acha que o Ronaldo, Neymar, entra em campo como? Ah, vou jogar bola, ah, vou ter, ô, mano, tem que meter macho, o Brasil tá me olhando, mano, meu pai tá me olhando, o mundo tá olhando pro Neymar, você acha que ele entra em campo como a cabeça desse cara, pô, é cabeça de leão ou de hiena? Seguinte, tudo isso pra introduzir que tamo indo ver meu gol quadrado, mano, eu tô com muita saudade do meu gol quadrado, eu tô com saudade, cara, é isso, é real, eu sinto saudade nem de mulher, mas do meu gol eu tô sentindo muita saudade, cara, muita saudade, quero meu gol branco, tio, Raccone, meu gol, galera, vai lá no Instagram da Raccone, vamos invadir, invasão, deixa o Instagram deles aí, ó, liga, mano, cadê o gol do Toguro, mano, eu ia até deixar um carro aí, mas cadê o gol, não vou deixar carro enquanto o gol sai daí, galera, vai lá no Instagram da Raccone, Fideriza, eu quero o gol do Toguro sexta-feira na garagem dele, quinta-feira eu vou pra BH, mano, que nem meu gol até quarta, então vamos lá ver como é que tá, depois disso eu vou aí na viatura, mano, levei a viatura pra fazer uma reforma, né, já pra, ó, esse carro eu preciso encostar, você viu? Escutei. É, suspensão, é, eu já, esse carro aqui, dois carros que eu gostei de me surpreender demais, esse carro que é meu carro do dia-a-dia, descaracterizado, faltou o teto, vou até ver se eu acho o mesmo carro desse sem teto, com o teto, quer dizer, e a viatura da mansão, mano, parece bem que esse carro aqui é blindado, né, é, mas tem que chegar, então tem que ter, é foda, tem que ter um carro pra chegar chegando no rolete, pra chegar caralho do grupo, hoje a internet exige diferenciado, mano, o cara tem que ter uma caranga top, hoje eu peço, mano, hoje eu oro, vai lá com a frentista, vai lá e mostra como é que tá o gol, não fala pra ela ligar que ela cometeu um erro muito grande, ela ligou, acelerou, não pode fazer isso no meu carro, vai ver a galera criticando o que, eu nem quis ver o vídeo, vai ligar, ver como é que tá o gol, e até marcha, por junto, esses caras aqui, ó, pô, pô, o que que tá fazendo aqui, pô, pô, aqui eu já ganhei a cena, então, olha, tá na fechadura, né, você pediu pra desviar aqui, hein, pai, esse mano tá com esse mano aqui, não? Aquele mano tá com aquele mano aí? Eu já mandei esse mano embora já, liguei pra, só pra ver se eu conhecia, é você, eu tirei uma foto, eu falei que não dava, você tava ocupado, morou, bem estranho mano, né, é, entendeu? Morou, Galera, esse é um vizinho que tem muita gente estranha, mano, tipo, até o palavrão do segurança é agressivo, mas é que a gente não recebe, mano, tipo, não tem como, galera, a gente não recebe muita pessoa estranha aí, igual eu falei no vídeo anterior, tá vindo muita pessoa estranha aí, mano, esse dia, ontem mesmo, veio uma pessoa estranha, e... umas pessoas estranhas, fez barulho, me chamaram de cuzão, então, a gente anda bem preparado, mano, que isso aí? A qualidade não tá tão boa, não tá bom, é... pra fazer o quadro da... quadro o quê? Lá no salário, quer botar lá? Você conhece o jogo? Sim, já joguei. Não, mas não salvou. Oi? Não salvou esse jogo. Salvou, como assim? Zerrou até o final. Não, mas já joguei já. Não, mas já joguei já. Não, mas não salvou. Não salvou esse jogo. Você viu que a galera brigou com tudo, você chegou acelerando o voo, né? Então, né? Então, mas é só ligar e deixar o bichão trabalhar. É porque pra ligar, eu tentei ligar sem acelerar, e não pegou, aí eu... Calma, eu não quis nem ver esse vídeo. Não, não vai não. Não vai não. Esquece esse vídeo, apaga da sua galeria, finge que não existe, entendeu? Tinha nem necessidade de terem filmado. É só ligar e deixar contando. É, mas altera o meu gosto. Muita saudade do carro. O que que eles falaram? Qual o prazo que era pra entregar o carro? Eles falaram que uma semana montava. Calma, já deu uma semana hoje então, né? É. A gente foi numa terça, hoje já é segunda. Então, quase uma semana já. Se nós chegar lá e estiver pronto, a noite liga, você vai lá buscar. Eu vou buscar agora. Eu vou de avião, de helicóptero, ou do que for. Fechou. Bora lá. Fechou. E aí, vamos ver se o carro tá pronto. Se o carro estiver pronto, a gente nem avisa a Toguro, só traz, né? Acho que ele ia ficar pouco puto, né? Se a gente trouxesse o carro dele. Ó Toguro, chegamos aí no teu carro, tá pronto já. Acho que ele ia ficar porra. Não tenta trazer o carro dele. Eu só dei uma aceleradinha, ele já falou que não quis nem ver o vídeo, galera. Ele nem sequer viu. E agora, se não estiver pronto ainda, acho que ele vai ficar... Eu acho que vai estar pronto já ainda. Não, tem que estar pronto, cara. Era só montar. O cara falou que uma semana e já passou uma semana, né? Sim. Seis dias hoje. Então já deve estar pronto. Se não estiver pronto, a gente tá Toguro. Infelizmente, seu carro ainda não tá pronto novamente. Tenta novamente outro dia. E é isso. Vamos lá. Chegar lá, a gente mostra pra vocês como que tá. Vamos lá. Espero que esteja pronto, né? Isso aí. Acompanha. E aí, chegamos, né? Já chegamos aqui, né? E agora vamos ver... Na Hakone. Hakone Porto. Vamos ver se o carro do Toguro já tá pronto. Bora lá. Ele novamente pediu pra gente... Não, ele tá... Ele tá agoniado, oi. É esse aqui, hein? Ah, é esse aqui, né? Meu amigo, e agora? Então... Olha só a família. Vem cá. E aí? Quem que é o responsável aqui do carro aqui? Quanto tempo você acha que é mais quando a gente ficar com a Toguro? Ou não tá agoniado lá? Então, eu vou ter que refazer aqui. Tem uns biózinhos aí, uma reação do... Tem que refazer de novo? Teve o quê? Uma reação de quê? Do material. Ah, é aqui, ó. É. Eu vou ter que consertar, né? É aqui que tá tendo a reação que você tá falando. Isso. E aí? Agora? E aí? Quanto tempo mais ou menos leva pra consertar? Eu quero pintar amanhã. Aí ele pinta... Vai ter que montar ainda, né? Vai ter que montar ainda, né? Vai pintar tudo? Ou só esses pedaços? Só essas partes. Só essas partes. É. Só essas partes. Só o tapu, que a reação. Aqui, tá vendo? Tá ligado. Já tá lixado, ó. Aqui, ali no outro canto. Ah. No teto. E aí, depois tem um polimento. E aí? Tem uma... Dá pra ver ali no outro lado, lá, ó. Do lado, do lado. Aí, assim, tipo... Tem a parte da pintura, tem a parte de montar, tudo. Quanto tempo você acha mais ou menos que ele... Tá baguninhado. Ele já queria vir aqui, já, pra levar, já. O tempo, o tempo, tudo depende. Se eu ficar nele, só nele... Quatro dias. Mas eu não preciso ficar só... Mas aí, se ficar junto com outros, é quanto tempo. E aí? Dá um prazer aí pra nós vir buscar ele aqui. É que a gente precisa ter uma ideia mais ou menos. Mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana. Um prazo. Um prazo pra nós chegar aqui e pegar o carro. Mais ou menos uma semana. Uma semana. Uma semana. Então, se eu vim aqui segunda-feira, vai tá pronto? Eu creio que sim. Fechou, então. Segunda-feira, ela vem buscar o carro. E vamos voltar pro Toguro, né? Toguro tá baguninhado lá. Pô, eu quero meu carro, eu quero meu carro. Infelizmente, Toguro, você não vai ter seu carro hoje. Tô tentando fazer o melhor possível, né? Pra ele não, depois que pegar o carro, não reclamar, entendeu? É. Saber que demorou, mas demorou por um bom motivo, né? Isso. Exatamente. Então é isso, galera. Vamos voltar agora, chegar lá com mais notícias novamente, né? Ele já queria vir junto, que ele já queria levar o carro já. Ele, eu vou pegar meu carro. Só que como vocês podem ver, o carro teve reação aí em cima, do lado. Vai ter que refazer tudo. Porque se eu não levar o carro do jeito que daí, ele vai ficar... Vai ficar mais bravo. Vai ficar pior que já tá. Então vamos embora, né? Isso aí. Vamos voltar lá e vamos dar a notícia pro Toguro pra saber a reação dele. Qual vai ser? Isso aí, bora lá. A viatura está com problemas, galera. Eu vou pro Rio de Janeiro quarta-feira, né? Ou amanhã mesmo à noite. E eu dei uma revisão na suspensão da viatura. Acho que até nesse eu vou dar uma... Uma revisão, uma suspensão de carro blindado. Tem que fazer com frequência. Por quê? Por causa do peso, né? E eu senti que deu um peck, peck. E pra não correr risco de bater o carro, né? De estourar tudo. Ou só ir na manutenção quando estiver todo esfolado. A gente tem a parceria aí com a Kit Pneus, né? Uma loja aí na Buturu Sul que dá assistência pra gente, né? E eu levei a viatura pra ver. Tava com um barulhozinho. E eu esqueci de falar da parcília de freio também. Então a viatura, uma Dodge. Mano, nunca achei que ia gostar desse carro. Mas lá atrás eu já almejava, lá em 2021, comprar um carro. Eu tenho até medo de sonhar, mano. Porque tudo que eu sou eu realizo, mano. Sem querer as oportunidades vêm. Então a gente trocou esse carro na Montana. Inclusive a Montana já vendeu. Olha que legal. Os caras lá da New Prime estão metendo marcha. Venderam a viatura já. E eu tô indo ver essa suspensão aí. Vou ver até se a New Prime faz essa... Tem uns custos lá, né? De peça, de manutenção também. E eu vou ver o que que tem de errado lá na viatura, mano. Você que tá junto aí, acompanhando o canal. Fidelizam. Tá no autoguro aí, metendo marcha. Fazendo o nosso. Sem incomodar de ninguém. É aquela velha frase, né, mano? Na dúvida... Quem, Codoro? FTW? Na dúvida FTW, pai. Tão metendo marcha. Ó, eu escutei um barulhinho. Paca. Vai postar esse carro aqui, mano. Pra fazer suspensão. Então, vamos lá ver. Esse aqui é um carro descaracterizado. Nossa, pra gente não andar no dia a dia. Carro blindado, né? Mas o carro blindado, mano. Não serve pra você que tá devendo, não, tio. Você que fez merda. Fuzil canta, mano. Fuzil canta aqui que vara como se fosse um... Então, se você fez realmente uma maldade aí... Tava até explicando, mano. O fuzil canta, tio. Fuzil... Fuzil tá apontado, mano. Tá escrito aqui, ó. Marcha. A gente tem um quadro muito legal aí que tá sendo criado. Que é invadindo os times de futebol aí, mano. Eu acho que é um... É hype. Mano, tudo... Não sei porque a galera colocou essa palavra hype como algo negativo, né, mano. Pô, minha empresa está no hype. Pô. Passei na vestibular. Medicina. Que hype não é que tá, hein, mano. Tá hypado, mano. Positivo. Agora, o cara só pensa em hype. É meu trabalho ser youtuber, influenciador, pô. Tem que gravar tudo, mano. Eu gosto. Primeiro, lá atrás. Eu parei de trabalhar... Pra viver do que eu amava. Ia lá saber se ia dar dinheiro. Então, mano. Qualquer prova que venha falar... Ô, cara, eu tô fazendo isso por hype, por dinheiro. Mas lá atrás... Tá com essa mesmo fila. Ele trocou a vida... Pra viver da rede social. Então... Foda-se. Vamo, vamo, vamo. Foda-se. Foda-se. Lançou outra, tio. Paratini. Paratosca. Os caras tem fábrica de Paratosca aqui, tio. De novo, outra Paratosca, tio. Os caras tem fábrica de Paratosca, tio. Olha só. É fábrica, mano. Olha lá a viatura, olha lá. Foda-se. Foda-se. Aqui pra você, ó. Falou que não existe chota igual. Aqui pra você, ó. Arrumou outra paradisca. Esse cara é muito roleiro. Esse é muito roleiro, pai. Ó. Vem ver o que chegou. Mais atenção. E a saverosta, pai? Já tô... Fazer tudo. Ok? Já tô mais recente. Pra que tanto carro, pai? Aparecer, né? Só mulher não fala que vocês entendem. É. Tão doido. Não, não, não. Quem manda em casa... A mulher apoia. A mulher ali apoia. Ela tá sentindo. Esse X1 tá toda fudida, hein? Tem a viatura lá, pai. Que tem uma da cabeça. Vamos lá, pai. Vamos lá. Vamos lá, pai. Vamos lá. Vamos lá. Já trocou alguma coisa aqui, pai? Já não. Vamos lá. O que é esse carro aí? Bora! Opa! Tá a zero, pai. Vou lá. Vamos pegar a bandeja. Ufa! Tá zuado? É a 40, cara. Tá em cima nenhuma não. Tá aqui, ó! O que é isso? Só um pouquinho a ver também, só um pouquinho Atrás Hã? Não tem nada, ninguém sabe o que é legal Que legal, legal Que escura Vem Eu não tava pro cara que tu quer Vem pai, só tem um pouquinho Pneu Mas tá pegando pouco Pouco que pega né Sério que a suspensão tá cansada Pai, aqui os caras fizeram a cacada Os caras fizeram o que? Fizeram ou não fizeram Tentaram dar pita aqui né Essa bandeja aqui nós vamos ter que trocar Tem que trocar isso aí Esse cara vai economizar pra isso tudo né Olha aí o que é que tá batendo Dá pra trocar isso aí? Vai substituir essa peça aqui, vai faltar uma zero Vai ficar zero então Ficar nova Aquele lado lá já se montou já Agora eu devo ler esse lado aqui Esse pneu tá zero pai? Tá zerinho né? Ficar com a Bahia dez vezes e volta Vai pro rio Será que esse carro fica pronto até amanhã? Mas será que até A frente tá pior que eu senti o barulho ali Mas o carro em si por baixo tá mais ou menos? O carro é zero por baixo né É questão mais manutenção preventiva mesmo né A manutenção aí Mas será que até amanhã de hoje tá pronto? Pai Tá vazando aí pai, com um pingo caindo aqui É ar condicionado Até que o carro não tá tão ruim por baixo não mano Tirei fã desse carro mano Tirei fã desse carro mano O carro alto não tá muito pegado a segura Tem alguma dor de agilizar pra desmontar Porque não precisa da correntinha da frente Pode pegar as quatro pra cima de frente Ainda já vai desmontar a frente aí Já vai ver que vai ter? Aí vai trocar essa peça todinha aqui Essa bandeja aqui vai trocar Por conta aqui dos caras soldados né E a questão das ruchas aqui Cadê? Como é que tava aí? Tava ruim? Ruim? Tá com um final de semana aqui prolongado Nem folgado Ixi Nossa aí tava... Tragado já hein Magreza Arte suja Traseira todinha vai trocar Fica zero então Vai ficar zero o carro hein Vai ficar zero o carro hein Vai ficar zero o carro hein Ligeiro viu Com essa máquina Olha só Ai só rato tirou o pneu Lindo é ligeiro viu Aí tem que tirar isso todinho aí pra poder trocar essa peça aí Tirar o freio, disco né Tudo Exato né Pra tirar as mangas aqui tem que arrancar tudo Sem dó Dá trabalho dá? Um pouquinho Maquininha é ligeira Olha o tanto de parafuso Cadê? Só dela Só dela Só dela Só dela Só de um lado só De um lado só isso aí A ver Já tá gravado na mente Bom foi? Já tá gravado no tanto de parafuso Mostra tanto Tanto de parafuso que ele tirou Só de um lado só Por que você não mexe um shape? Precisa não é E aí Projetinho Projetou né Projetou né As horas comigo assim já não projetou Quando eu chegava aí E aí pai Cadê o mano Que pediu um termogênico? Um termogênico? Ah Cadê esse termogênico que bateu? Eu mandei um termogênico pra ele Cadê? Bora trabalhar pai? Vai Bateu pra termogênico? Bateu pra termogênico? Bateu Não é bom ou não é? Não é porque tá gravando não né Pô Não dá uma Você toma e vai fazer o card? Pode mesmo Mas não dá uma Falo pra tu pô Na dúvida FTW Mas tem que treinar não Nem andei muito mano Mas também trocou tudo Meia viatura ali Você viu? Não Vermelinho Olha os cara que não querem trabalhar Ele fica meia hora Olha lá Os cara que não querem trabalhar Ele fica Ah to varrendo Tá trabalhando? Olha os gerógrafos Ele tá trabalhando aqui ó Ele já fui assim tu É gerografo Já tem que me ganhar no tempo viado Fica matando tempo Então eu chegava, era 3 horas eu ia varrer, ia fazer uns bagulho, eu ia me esconder Como é que a gente tomou o pré-treino, ficou acelerado, trampando aí, trampando, aceleradão Mas tipo, pra jogar a bola Você joga a bola? Hoje eu vou jogar mais tarde Não, onde? Lá no geral, o cara vai fazer o geral Sei, sei Não, eu vou jogar lá Mais zogueiro, o que é? Rapaz, joga lá na zaga, né, vocês sabem Eu trouxe o termogênico pra tu Já era, namorou Abateu, camisa no outro, a camisa veio? Tem Que ar, o que é esse carro aqui, mano? Não sei Troca a roda dele, pô Pneu não, pneu é largão, mano, tem que ser largo Troca a roda aí, mano Pois é, vai ser a máquina também Que ar, o que é isso aqui, mano? Perguntar pra ele lá Ô, qual que é o, qual que é o ar desse carro aí? Esse aqui, pai? É Aí, alo 18 17, 2, 2, 5, 6, 5, 17 Cabe uma orbital aí, pai? Tá certo Não cabe, não tem furação, não? Se você arrumar uma furação dela Mas é difícil Vou botar a orbital no carro aí, pai Fazer um projeto, tá? A maioria dos orbitais é 400, furação Qual que é uma roda que parece mais viatura? Fechadona, né, mano? Cadê o japonês para fazer um rodo ali? Essa fechadona que elas, tipo assim, quer ver? Uma roda viatura? Cadê? Já vi nos Estados Unidos Oi? No Batman, é pretão, né? Não? Quer ver? Tipo uma Eurovan Não tem aqui não Uma roda bem fechadona Tá ligado, qualquer Tá ligado Tô fazendo uma Manutenção alimentiva aí Deixa o like, fideliza